O restante do entorpecente aí do Dinesi, né? Confirma aí, comando. Isso, eu sou um dos parceiros. Parceiros do Dinesi, olha aqui, primeiro é o seguinte, ele já utiliza esse espaço pra preparação, fumódromo, embalo, fumódromo, chega mais. Fima aqui, ó. Faça a base de cocaína, ó. Ele deixa no saco, fica comercializando aqui, na boa, né? Não esperava uma presença aqui da polícia militar. Chegamos. E o cidadão, quando viu a nossa aproximação, ele veio se esconder. Tentou enganar a guardação. Levanta aí. Ó, estava escondidinho aqui. Olha quem é. Figurinha repetida. Esse aqui é velho conhecido, né, comandante? Confirma. Isso, funcionário do Dinesi, né? Funcionário do Dinesi, ele viu que a gente estava fazendo buscas aqui na região e tentou se esconder. Nós encontramos um entorpecente. O sargento Damasceno veio, fez o cerco, conseguiu localizar. Figurinha repetida. O traficante e o seu avio estão sendo presos, né? Como é teu nome, hein? Adnoso. Qual é a tua idade, Adnoso? Quarenta. O que que tu está fazendo aqui nessa área, aqui nesse mato? Estava falando aqui, amor. É? Está fino, né? Conhece o Dinesi? Conhei. O que que aí é pra ti? Comprou com quem? Com o filho dele. É o quê? Com o cunhado. Você pegou lá um. E com quem tu pegou essa massa aí? Peguei ela no cunhado lá. Não foi com o Dinesi, não? Não, não. Só pra desviar o foco. Acabou. É, isso aí é estratégia, né? Ele tá jogando nas costas de outro aí pra tentar aliviar o cunhado dele. Mas o problema é que ele não sabe que a gente acabou de efetuar a prisão do cunhado dele. A gente foi lá na casa, já encontrou o material na casa do cunhado dele. Então, por mais que ele derrube o outro aí, vai ser só um fator aí pra melhorar, pra polícia, pra que a gente possa estourar outra boca de fumo também. Tu compraste esse material de quê? Lá no pinguello lá. É uma pasta de pasta. Pasta a base, não é esse? Compraste no pinguello. Tu queres enganar quem aqui? Não, ninguém. Tu quer enganar ninguém aqui, né? Nós fizemos uma operação hoje, Major Josimar, Capitão Alexandre, Grupamento Tático Operacional, efetivo que veio de reforço aqui pra Salinas na operação Veraneio, com o intuito de tirar algumas pessoas, figurinhas repetidas, Ginésio, aviãozinho do Ginésio, que é parente dele, cunhado. Chegamos aqui, ó, já efetuamos a captura do Ginésio lá na casa dele, foi encontrado o entorpecente. Chegamos aqui na área, que é uma área que já nós vínhamos recebendo várias denúncias, encontramos pasta base de cocaína. Agora, vamos procurar mais, tá? Vamos procurar mais, vamos procurar mais. Cidadão, ele vem aqui, compra, sai dos olhos, sai da pista, vem aqui no meio do mato, ó, no quintal de uma residência que não é tua, é tua essa residência? Não é tua, né? Ele vem pra residência que não é dele, aqui no quintal, e fica comercializando pasta base de cocaína, tá certo? O senhor tá preso, tá? O senhor tá preso. Ninguém precisa de traficante aqui em Salinas. Não é isso, Capitão Alexandre? Positivo, positivo. O senhor tá preso anteriormente? Foi. Pelo que? Lá do meu... Eu tava naquele trabalho lá. Quantas passagens tu tem? Só uma. Essa é a segunda? Foi preso por quê? Trafico também? É acusado de trafico lá. Ah, toda vez tu é acusado de trafico, é isso? Toda vez. Ficou quando tem o preso? Balde, né? Nem soltado, nem o dia do delegado me soltou. O delegado te soltou, foi? Pô, tinha nada mesmo. Ainda que a manhã do balde lá? Foi, no balde. E tu acha que agora tu é esse aí? Lembra do balde? A gente pegou ele lá no mangão, não foi? E agora tu acha que ele é esse aí? A gente pegou esse cidadão aqui, né? No meio do mangue, no meio do mangue, batendo droga, um balde cheio de droga. Na ocasião, alegou que ele era o quê? Tava passeando ali no mangue. Tava passeando no meio do mangue ele. Eu não tava no mangão nesse dia. Não, não tava no mangão, não. E agora ele tava passeando no meio do mato? Aqui no meio do mato passeando com pasta base de cocaína, um monte de saco, né? Tá passeando aqui, ó. Aí a gente acha essa porcaria aqui. Aí ele vem dizer que tá passeando no meio do mangue, passeando no meio do mato. Quero desenganar quem, hein? No dia de hoje, a operação, conseguimos capturar Ednésio e o aviãozinho dele aqui, ó. Trabalhador dele também. Ah, Ednésio na casa dele. E esse aqui no meio do mato, fazendo a correria. Os dois vão ser conduzidos agora pra delegacia, pros procedimentos legais. Conhece ele, Ednésio? Conhece ele? Não enxerga, só. Só enxerga. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, aí. Virado pra frente, pra lá, ó. Vocês se conhecem, Ednésio? Não, só enxerga, só. Só enxerga? Ele falou que era teu cunhado, né? Cunhado dele? Pô. Cunhado dele. Cunhado aí, só enxerga. Não, pô. Só enxerga. Senta lá, Mago. Lá pro canto lá. Acabou, quarenta. Ednésio, sabe qual é a história? Tu sempre enxerga, ele é teu cunhado, e tu não consegue enxergar teu cunhado. Diz que tu não é traficante, a gente sempre te pega por situação de tráfico. Esse outro a gente já pegou no mangue. Já pegou no mangue batendo droga, viu? Pegou no mangue batendo droga teu cunhado também. Aí chega aqui, a gente também pega por tráfico. Vocês não sabem de nada, não é isso? Nunca sabem de nada. Esse pessoal nunca sabe de nada. Sempre são trabalhadores, né, Mago? No meio do mate, batendo droga, tráfico, tudo.